Por que o Whey Protein enjoa? Essa é a dúvida que eu vou responder agora nesse vídeo. Bora lá! Aqui é o Victor Palandes, estamos de volta. E o enjoo que o Whey Protein pode estar te causando, ele pode ser culpa de um fator chamado lactose. O Whey Protein concentrado, ele tem lactose. E lactose, muitas pessoas têm intolerância a ela. Então se esse é o seu caso, você vai perceber que pode aumentar os seus gases, vai perceber que pode te dar diarreia, enjoo também é um problema que pode surgir aí, tá bom? Outra coisa que você tem que analisar também é em relação à quantidade, né? Porque se você estiver tomando com leite, pode ser que a alta quantidade de leite te deixe meio enjoado. E talvez não seja por conta do Whey em si, mas talvez pelo todo, né? Tomar muito realmente pode causar algum tipo de enjoo, algum tipo de transtorno, tá? Mas é importante, assim, 90% dos casos é por conta da lactose. Faz o teste. O teste é você tomar o Whey Protein isolado junto com água ou então leite sem lactose. E aí você toma e vê se você fica enjoado. Se você não ficar enjoado, se descer normal, se descer de boa, significa que você tem alguma intolerância à lactose. Então aí nesse caso o problema vai ser solucionado. Tudo bem que vai aumentar um pouquinho o preço, que o Whey Protein isolado é mais caro, mas até aí de boa, tá bom? Então é só tomar cuidado também com os rótulos, porque eu já li alguns que são blends. Então é o Whey concentrado com o Whey isolado e o Whey hidrolisado. E só que aí tem o concentrado. O concentrado é o Whey Protein que tem lactose. Então fuja dele se você tiver intolerância. Se você não tiver intolerância à lactose, aí você vai ter que averiguar por que está te deixando enjoado. Se é a quantidade de líquido, se é a marca, enfim. Aí é importante você dar uma averiguada com mais calma. Mas o primeiro teste é ver se é a lactose. Combinado? Então é isso. Qualquer dúvida é só chamar. Aqui na descrição eu vou deixar um link para você ler mais sobre suplementos alimentares, quebrei alguns mitos, trouxe algumas informações polêmicas. Está muito legal esse texto. E também se inscreva no canal para continuar recebendo o meu conteúdo, tá bom? Um forte abraço então e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.